1, 2, não deixa pra depois, 3, 4, o sonho não é fraco, 5, 6, respeita a nossa vez, 7, 8, eu tô do lado oposto pra sonhar. Pra sonhar eu preciso gostar, pra sorrir eu dou tudo de mim, pra sonhar com a paz por aqui. Tchau, tchau, tchau.